A Lisbela está de loja nova, completamente reformulada. Novo design, novas linhas de produtos, novas coleções e muitas outras novidades para nossas clientes que sabem, como ninguém, valorizar a beleza de cada detalhe. Venha conhecer, você vai adorar! Lisbela, pratas, bijuterias e bolsas, 3531-1999. A Lisbela, pratas, bijuterias e bolsas, 3531-1999.